Hoje nós vamos fazer essas deliciosas bananas nanicas desidratadas Fica uma delícia gente, gostosa demais Você faz com banana bem madurinha, agora que a casca tiver aquelas pintinhas de madura Gente, olha por dentro, olha como que ela fica Está deliciosa, gostosa demais Fica docinha Fica parecendo doce de banana sem açúcar, mas está igual um doce de banana Gente, eu vou desidratar essas bananas nanicas aqui Olha, elas estão maduras, já pintadinhas, então eu vou descascar E vou colocar aqui nessa forma que eu forrei com papel manteiga Mas você pode só untar, se você não tiver o papel manteiga, pode só untar a forma Gente, eu descasquei, elas estão madurinhas, estão uma beleza Então, agora que eu descasquei, eu vou colocar elas assim inteiras aqui na forma Eu coloquei ela na forma, então agora eu vou levar no forno No forno, no fogo mínimo, no mínimo que tiver seu forno, você coloca Aí a gente tem de vigiar o ponto Gente, as bananas ficaram duas horas a 160 graus No meu forno mínimo, porque o meu fogão é de quatro bocas, igual eu mostrei para vocês E ficou no fogo mínimo, no 160 graus Eu deixei esfriar para tirar da forma E depois agora eu já até comi uma Porque antes de colocar aqui no prato, está uma delícia, gente Está gostosa demais Você vai gostar demais de fazer essa banana desidratada Porque você pode colocar em potes Você pode levar para o trabalho Você pode levar para a escola Pode colocar na lancheira do filho Para levar de lanche para a escola E se você fizer aí na sua casa Depois volte e coloque nos comentários Me diz como ficou Eu vou gostar demais de saber E bom apetite, tudo de bom E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo